Entre os dias 13 e 17 de setembro, foi conduzida a Operação Espartacus pelo Comando Militar do Sudeste, por intermédio da 2ª Região Militar e com participação de tropas da 2ª Divisão de Exército. A operação teve por finalidade fiscalizar os produtos controlados pelo Exército Brasileiro, ocorrendo simultaneamente em diversos municípios do Estado de São Paulo. 65 integrantes do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, oriundos de organizações militares do Estado, desencadearam as ações planejadas intensificando a fiscalização de empresas que armazenam nitrato de amônio. Ao longo das atividades, as equipes percorreram milhares de quilômetros, constatando que grande parte das empresas vistoriadas operavam de acordo com a legislação. Aquelas que não estavam em conformidade com a lei foram autuadas ou mesmo interditadas para a correção das instalações e tiveram que transferir o material para um local apropriado. A fiscalização de produtos controlados é realizada no Estado de São Paulo de forma contínua, com respaldo no Decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019. A fiscalização de produtos controlados é realizada no Estado de São Paulo de respeito. Obrigado.